Fala produtores e produtoras lindas desse Brasil e do mundo, viu gente? Não se esqueça que somos responsáveis por boa parte da alimentação desse mundão. Eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização e hoje eu estou falando com você que é produtor de culturas rasteiras. Você aí que produz soja, milho, brócolis, abobrinha, couve, melancia, abacaxi e aí vai gente, uma infinidade de culturas. Eu estou aqui para mostrar uma opção para você que é produtor de culturas rasteiras, que precisa de um pulverizador com barras longas, com barras de 12 metros. Porém, você possui um trator que vai de pequeno a médio porte e que não suportaria, por exemplo, estar levantando com segurança no hidráulico ali, um pulverizador de 600 litros com 12 metros de barra. Bom, vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Por exemplo, gente, um trator MF250, um trator show de bola, mas nós sabemos que ele tem um limite de peso para estar levantando ali no hidráulico do trator. Nós aqui não indicamos, o cliente que tem um trator desse está adquirindo uns 600 litros com 12 metros de barra. Mas aqui, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, se não é o seu caso, se você tem um trator mais potente, então clica nesse izinho que vai aparecer aqui em cima agora, que você vai conhecer o pulverizador de 600 litros com 12 metros de barra. É um dos pulverizadores mais procurados por produtores de culturas rasteiras. Gente, é um vídeo super explicativo, eu gastei dois dias fazendo esse vídeo, viu? Vai lá que com certeza vai te passar ótimas informações. Agora, voltando aqui para os produtores que possuem esses tratores de pequeno a médio porte, eu vou mostrar agora, nesse exato momento, uma opção show de bola para vocês. O Thor 400. Bom, pessoal, como o próprio nome já diz, é um tanque de 400 litros com 12 metros de barra. Então, assim, por cima aí, gente, já é menos 200 quilos. Então, para um trator aí de pequeno a médio porte, é um equipamento que não vai pesar tanto ali no hidráulico. Então, é o mais indicado. Bom, gente, mostrar ele para vocês com detalhes agora. Agora, esse tanque aqui, gente, esse tanque show aqui de 400 litros, ele é feito em polietileno com proteção UV, tá? Com proteção contra raios solares. Esse tipo de material, gente, é de fácil limpeza. Então, é um show de um tanque. E olha que bacana. Tá vendo essa parte vermelha aqui? Isso aqui é um tanquinho de água limpa. Aqui, você coloca, você abre, coloca água limpa, tem uma torneirinha aqui. Então, assim, está lá no meio da roça, sujou, entrou em contato com o produto por acidente, Precisou de água limpa, gente? Aguinha limpa embutido no tanque. Viu? Um show de bola. Esse pulverizador, como eu já falei, ele tem 12 metros de barra, tá? Aqui, ó, a barra está fechada para transporte e lá ela está aberta, para vocês verem. Essas barras aqui, gente, tem 24 porta-bicos, tá? Esses porta-bicos aqui são porta-bicos anti-gotejo. Se você desligou a pulverização, ele não fica pingando. Não tem perigo, assim, de repente, de pingar em lugar que não pode, tá? Então, eles vão todos instalados, com o biquinho já também, tá? Agora, eu vou sentar aqui, gente, que eu quero falar da bomba para vocês. Pessoal, ó, vale a pena nós darmos um destaque especial para essa bomba que nós colocamos nesse pulverizador aqui. Gente, essa bomba que vocês estão vendo é uma das melhores bombas que nós temos hoje no mercado aqui no Brasil, tá? É uma bomba com capacidade para 75 litros por minuto, uma bomba de três pistões. Então, a gente já manda com o cardan aqui acoplado nela, com a capa de proteção. Gente, um show de bomba, viu? Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o comando regulador de pressão desse pulverizador aqui. Gente, olha que show de comando, olha que bonito. Mas mais do que bonito é a funcionalidade desse comando, gente. Esse comando aqui, ele tem três saídas. Uma, duas, três. Duas saídas estão ligadas lá na barra. Você consegue abrir lado direito, lado esquerdo, quando você precisar. Essa terceira saída aqui, gente, nós colocamos duas pistolinhas para captação manual. Uma está aqui e a outra está aqui, ó. Sabe aquele lugarzinho onde você não consegue passar direito? A pulverização não fica bem feita? Sei lá. Dá para você utilizar essas pistolinhas para dar aquele remate final. Vai ligada nessa terceira saída aqui, gente. Aqui nessa rodinha verde você consegue aumentar e diminuir a pressão. Tem um desenho aqui que te orienta mais e menos, tá? Isso daqui é um manômetro, tá? Que onde você oferece a pressão de trabalho que você está utilizando. Isso daqui, gente, é a válvula de alívio geral. Você precisou de desligar a pulverização para fazer uma curva com o trator? Você vai desligar nessa válvula aqui, tá? Que aí você, desligando aqui, você não força o comando. Então ela tem essa válvula de alívio geral. Aproveitando que eu estou aqui, gente, eu vou falar dessas super catracas que nós colocamos aqui nesse pulverizador. Gente, essas catracas, elas são autotravantes. Ela tem um sistema aqui, gente, que nós chamamos de frição. Que evita da barra cair, tombar. Bom, para fazer a barra descer, a gente dá um tranquinho assim, ó, e a barra desce. Eu soltei aqui, pessoal, a barra não cai, ó. A barra não desce por nada. Para você fazer a barra descer novamente, dá aquele tranquinho e ele, a barra volta a descer. Um show, gente, um show de catraca. Agora eu vou mostrar para vocês o sistema de filtragem desse pulverizador. Vamos lá. Pessoal, o sistema de filtragem desse pulverizador é composto por três filtros. O primeiro deles é esse filtro que nós temos debaixo do tanque aqui, que ele é um filtro de sucção geral. Então, primeiro, a cauda do tanque passa nesse filtro aqui, tá? Depois, ele vai passar nesses dois filtros, que é um filtro para cada lado da barra. Tudo isso, gente, todo esse sistema para evitar de impurezas entupirem os bicos. Um detalhe bacana desse filtro de sucção aqui, gente, é que ele tem uma válvula de retenção. Você consegue estar fazendo a limpeza dele mesmo com o tanque cheio, tá? Agora, gente, olha aqui, quero mostrar para vocês a haste dele. Essa aqui é a haste do pulverizador, tá? Você consegue ter uma regulagem de altura aqui também, tá? Então, você vai, aí, na hora que você colocar no teu hidráulico, você vai estar regulando a altura de trabalho aí, de acordo com a sua necessidade. Por último, agora, nós vamos conhecer o sistema reabastecedor. Vamos lá? Gente, por último, eu quero mostrar para vocês o sistema de reabastecimento show que nós colocamos nesse nosso pulverizador. Gente, o sistema de reabastecimento, ele funciona através de sucção. Ele é totalmente antipoluente. Você pode reabastecer em qualquer lugar, até nos bebedouros dos animais. Se você quiser, você pode reabastecer, porque não tem perigo algum de retornar cauda de dentro do tanque pelo mangote de reabastecimento. Vou mostrar para vocês como que ele funciona, né? Ele é composto, gente, por três peças principais. Essa chave aqui que nós temos na boma, tá? Essa chave aqui, essa válvula que nós temos em cima do tanque, tem essa tampinha aqui, e o mangote de reabastecimento. Como é que funciona o sistema? Você percebeu que está terminando a cauda do seu tanque. Na hora que estiver faltando ali uns 30, 50 litros para acabar, é o momento de reabastecer. Tem que ter um pouquinho, viu, de líquido dentro do tanque para funcionar o sistema de sucção. Percebeu que está acabando, nós vamos então ir lá no local de reabastecimento, né? Vamos desligar o cardã e nós vamos vir aqui na bomba, ligar essa chave para reabastecer. Então nós vamos girar a chave para reabastecer. Vamos vir aqui na válvula, em cima do tanque, colocar o mangote, certo? Conectar certinho, colocar aqui no local onde você vai captar a água e funcionar o cardã. Nisso vai estar enchendo o tanque. Enche aí você vai acompanhando, encheu totalmente o tanque? Beleza, desliga o cardã, tira o mangote, guarda lá bonitinho. Vem aqui na bomba, não esqueça de girar a chave para pulverizar, porque senão não vai funcionar a pulverização novamente. E pronto, está feito a julgada, o tanque está cheio, pode voltar a trabalhar. Gente, agora só ficou faltando a gente botar isso aqui num trator, né? Mostrar para vocês o funcionamento, eu vou estar fazendo isso agora. Mas antes, eu quero falar com você aí. Você está com alguma dúvida ainda, gente? Está precisando de orientação? Não é esse tipo de pulverizador que você precisa? Gente, me chama lá no WhatsApp. Eu sou a Larissa, sou consultora em pulverização. O meu trabalho é ajudar os produtores e as produtoras lindas a encontrar o melhor pulverizador para a sua cultura. Gente, me chama lá, vamos bater um papo. Tenho certeza que você vai gostar de mim, eu garanto, viu? Então, a gente se fala. Vamos botar então num trator isso aqui agora, vamos lá. Pessoal, já colocamos aqui no trator. Então, que comecem o show! Tchau, tchau! Tchau, tchau!